Vamos deixar de ler e de falar um pouco sério agora, tá? Porque o jogo oferece a seriedade necessária. Gente, mais tarde nós teremos Palmeiras e Atlético, né? Mineiro, no Allianz Parque. Onde, na minha opinião, nós vamos ter um jogo de bola que... Quem gosta de um bom futebol não tem como perder uma partida dessa, não é? É, dois dos gigantes do nosso brasileirão. É, onde ambos têm chance de passar de fase, né? Eu diria que o time do Palmeiras, por sua vez, atravessa uma fase um pouco melhor do que a do Atlético. O Atlético vem um pouco conturbado. Até porque praticamente só tem alguma chance hoje na Libertadores, porque já está fora da Copa do Brasil e do Brasileirão também. As suas chances são muito mínimas, eu diria, não é? Então, o que esperar para o jogo de mais tarde, não é? Cara, eu espero que, além de ser um jogo truncado, que pode sim ser decidido nos mínimos detalhes, de quem a estrela mais brilhar tem mais a chance de levar a vaga. Eu diria que o time do Palmeiras tem bem mais chances, não pelo fato que eu seja ou não palmeirense, mas pelo fato que o time do Palmeiras não tem estrela, não é? Não tem nenhum Hulk no time do Palmeiras, melhor dizendo. No time do Palmeiras, todos são anivelados ali, na zaga, no meio de campo e no ataque. Praticamente não tem esse estrelismo. Então, leva sim uma ligeira vantagem o time do Palmeiras. eu sou aquele tipo do cara que eu gosto de falar antes, eu não falo depois das partidas, como a maioria sempre posta nos meus vídeos. Depois que termina a partida, que vem os comentários, eu prefiro não acertar, mas eu gosto de falar antes. Então, na minha opinião, eu falo antes, sim. O Palmeiras leva uma leve vantagem por jogar em casa, por estar mais organizado. Futebol é momento e o do Palmeiras é um pouco melhor. Tamo juntos, avante palestra, vamos lá!